É a produção de Galoim Baixinha da Fibra 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 São Paulo, Belém faz parte do meu show Aí os cargueiros mais qualificados da 153, Miguel Com certeza são todos clientes aí do Baixinha da Fibra E agora com acessórios também, Miguel Acessórios São Cristóvão, hein É a produção de Galoim Baixinha da Fibra É a produção de Galoim Baixinha da Fibra É a produção de Galoim Baixinha da Fibra Galoim Baixinha da Fibra Galoim Baixinha da Fibra É a produção de Galoim Baixinha da Fibra Como é que é a produção de Galoim Baixinha da Fibra Galoim Baixinha da Fibra Transcrição e Legendas Pedro Negri